Em duas casas, ou melhor, uma casa e um prédio aí abandonado nesse interior aqui. Essa casa é uma delas que eu quero vir com a dois. Aí eu vou ter que vir sozinha porque a Lígia já não vai vir comigo. Porque ela passou mal aqui nessa casa, a energia dessa casa que vai, a energia que tem que arredar. Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Em duas casas, ou melhor, uma casa e um prédio aí abandonado nesse interior aqui. Não, tu viu que aqui tem dois contadores? Tem dois. Ali tem um contador e no outro tem um contador. Não posso ser novo. Talvez esse foi condenado. É, fizeram uma entrada nova de luz. Mas é estranho isso aqui, parece que tá muito tempo abandonado ou não? E tá aberto? Tá aberto. É, tá aberto. É, tá aberto. O Andrei, ó. Vou deixar eu apresentar também. Está alegorizado. Extreme Explorações. E aí galera. E o Laerte do, como é que é? Rural Explorações. Rural Explorações. É. Rural Explorações. Rural Explorações. Tomador de... Viu? O pessoal tá falando pra tu fazer um canal no YouTube também. É. Pra mostrar tua fazenda lá. É. Essa janela não tava aberta. Não tava aberta? Não me fala isso aí. Não tava. Não tava aberta assim. E nem ali não tá funcionando. Mas faz tempo que vocês vieram aí? Faz umas duas ou três semanas, eu acho. Cara, mas aqui parece ser uma casa também? Não, pelo outro lado aqui. Aqui parece ser uma casa também? Aí eu acho que era uma garagem, eu acho. Ou uma oficina dentro. Mas ali parece... Ah tá, a oficina pode ser. Mas tem coisa... Olha, é tudo escaiola na parede, ó. Tudo desenhado na parede, ó. Piso de ladrilho? Piso de ladrilho, né? Uhum. Aqui? Tá aberta? Tá aberta. Aqui tem também um banheiro aqui no fundo, ó. Tem uma parte que caiu, desabou. Tem nada. É? Que loucura isso aí, hein? E olha lá. E na casa da frente, tu tentou várias vezes e nunca tem ninguém em casa? Nunca tem ninguém em casa. Não tem ninguém por perto? Lá tem um forno, lá no meio do mar. Ah, um forno pra fazer carvão? Sim. Aqui é lá. Tá aberto aí? Aqui é lá. Ah, ali tá cheio de cigarro ali no chão. Ah, aqui desabou tu falou, né? Isso, espalha entre elas e entramos lá pela outra porta. Vamos lá na outra porta. Ah, tinha um, tinha um armarinho de banheiro aí a primeira vez que eu li. Levaram o armarinho? Levaram o armarinho de banheiro. Era de metal? Não, de plástico. Mas isso aqui é o que vai levar de plástico? É, não tem. É loucura. Que viagem. Aqui as pessoas... De metal as vezes o pessoal pra vender por quilo, né? Mas... Você é de plástico? Eu lá embaixo e depois eu não cheguei aí porque eu fico com brinca fora. Não, não. Mas ali não tem nada. Não, eu não. Falou que senteu meio no meio. Ah, é. Essa casa aqui é muito pesada. É? Eu me ensinei. A Lídia, até que ela não quis nem vir pra cá agora. Ela ficou lá no carro lá. Porque ela passou mal aqui nessa casa aqui. A energia dessa casa aqui. Vai, a energia é muito carregada. Essa casa é uma delas que eu quero vir com a K2. É. Aí eu vou ter que vir sozinho porque a Lídia já não vai vir comigo. Ah, não. E é melhor vir sozinho também porque esse tipo de vídeo fazer em... Oi, de casa. Sensado. Flex. Lá de novo no piso ali, olha ali. Ah, cuidado. Entendeu? Esses dois ali. E como é que pode a pessoa ali? A gente passa por aqui. Ah, desviar aqui. Viu isso aqui? Olha como é que é. Essa aqui é antiga. É um picador antigo. E a... Aqui é mais novo. Põe, tem muito ali? Tem um picador antigo. Tem um picador antigo. É bem pouquinho. Essa aí parece que a Dora é mais forte que a vermelha. Olha aí. Estão um pouco perto. As... Os litrião ali com o feijão dentro. Eu não consigo chegar perto por causa dos malibondos. Eu não consigo chegar lá. Tem um Cheio, cheio de marimbolo. Aí sim, eu queria tirar uma pedra do marimbolo. Mas faz tempo que essa casa tá abandonada. Olha isso aqui. Que tanto remédio. Faz uma farmácia inteira espalhada no chão aqui. Não, eu achei que isso aqui faz tempo que é abandonada. Isso aqui não entra agora. Eu, a minha conclusão que isso daqui assim ó, eu devia ser casal de idoso na função da Covid, sabe? E aí tipo, a família deixou. Porque se eu olhar em um monte de exames aqui ó, que não vai conseguir passar quase o marimbolo. Mas aqui pendurado na parede tem um monte de exames pendurados. Um monte de exames mesmo. O marimbolo ali no chão. Aham. Não é muito grande, mas é uma casa... Eu não sei, eu acho muito assim. Pulmão né? Uhum. Pulmão. Ah, exame de pulmão. Bota aqui ó. Mas também né, tu viu a quantidade de carteira desse cara? Peraí, não. Vou ter que desligar a luz pra... Peraí. Segura aí. Tem que ser pra luz eu acho. Cara, isso aqui é mama? É mama? Mamão pro pão. Médio, médio lateral. Parece ser mama. Mas também pode ser de câncer ou alguma coisa assim né? Provavelmente. Esse aí é o que? Pá, isso aqui eu não faço nem da equipe. Aqui é a una. O joelho. Tá vendo se tinha problema nos ossos né? Vai ver. Tudo no chão aí né? Sim. Consegue descobrir aqui. Não sei eu botar nome nem nada né? Não vou expor nem nome nem nada não. Dada de nascimento de 1943. 43. Aham. Teria ano passado, esse ano no caso ainda né? Teste de laboratório. Teria ano passado né? Porque o vídeo vai já em 2024 né? Mas esse ano 2023 teria 80 anos. E o exame foi feito em 2007. 20 de 4 de 2007. 2007? Hum hum. É, provavelmente tinha algum problema de saúde mesmo que a gente falou. E aí por isso que tanto remédio. É, era uma senhora pelo jeito. É? Uma senhora. Como? É, mas eu não senti assim. Talvez, talvez eu não seja a pessoa certa né? Mas eu não senti nada assim pesado assim. Duas escolinhas aqui e foi complicado. Então tinha esses dois quartos aqui e tem cheio de morcego. 2016, o último exame que eu achei em 2016. Então faleceram antes, pode ser né? Depois? Depois de 2016? Não, mas eu digo antes do que tu falou que era da Covid Vamos lá aquele outro ali, fechar aqui, aquele ali é grande Aqui parece pelo fogo Mas acho que talvez se eu quero uma lavanderia Essa TV é legal, só que está detonada né? Tá legal, acho que é antiga Ela bateu né? Ela está quebrada né? Trincada pelo menos no litro Ou ela caiu né? Aqui não é um vaso, aquele é o... Lavabo Aquele é o... como é que ele chama? É o lavabo, mas é diferente como é que é agora Ah, não fugiu não Fugiu Fugiu não Aqui tem um vidro, um vidro de sal de fruta aí no antigo Esses vidros aqui é de quê? De Kombi parece? Parece, parece de Kombi Parece de Kombi Olha isso aqui é grande hein? É Será que não era um bolicho aqui também que nem tu chama aqui uma venda? Eu acho que era... O lad já achou uma garrafa ali ó Eu acho que era uma oficina mesmo Hum Olha tem a junta de motor ó Aí pra lá também tem peça de carro também É, pode ser também Tem que ver ali Mas isso aí é tudo novo Esse aqui é até bonito, o que será que é isso aí? Esse era Skull Beats? É, é Skull Tudo novo, não é antigo Não é antigo Não é antigo Ah, o serrote, esse é antigo Será que vai só até aqui? Parecia que ele era maior Olha, olha, olha pra sentir Olha só Olha como é que tá aí essa madeira Ah, louca pra cá hein Louca pra tá aí Ainda bem que não tem vento aí Senão não ia nem passar embaixo aqui Ah não, mas é aqui mesmo Ali tem um poço ó Tem, tem um poço ali Tem um poço ali Um poço ali Eu acho que esse galpão Aprende tem alguma oficina deles É, aqui tem mais cara de oficina do que lá né Hum hum Olha que usa pra botar a gasolina Clorofina Eu sempre ia falar clorofina, clorofina Aí eu sabia, mas o que que é isso aí? Água sanitária Água sanitária É, nunca vi, nunca tinha visto o galão da clorofina Ó, uma antiga manobra É Tem uma menor aqui Ó Uhum É, 237 e 289 E essa aqui é maior de novo ó É Ah, aqui é uma chapa ali O que que é aquilo ali? Guaraná verde É, Guaraná Antártico É, Guaraná Antártico 237 290 E aqui também é 290 Tu acredita que é nesse Vai a mesma quantidade que nesse? A diferença é que é o meio mais fino aqui agora né É Garofa velho Aqui já caiu um pedaço Ah, que perigo isso aqui Caiu uma telha na cabeça da gente E eu ainda fui mexendo a porta né Vambora aqui Nescafé Ah, é de plástico Nescafé É né Smooth late Smooth late É né Smooth late Não tinha visto isso aqui hein Eu acho que esse era o tomate O que é? Olha outro Ah, diz nesse café de plástico Smooth late Leite Leite Nunca tinha visto aquela lá Que era lavanderia Não era lavanderia Mas era um... Cara, pra mim é um lugar calmo aqui Mas é que que nem eu falei Eu não sou a pessoa Pra sentir essas coisas E é difícil pra mim Tem lugar assim Que tu não se sente bem né Eu não me sinto bem nessa cara mesmo É Mas é que tá Eu as vezes né Eu sou meio Bobaião pra essas coisas né Pode ser que Tu já sente mais né Isso as vezes a pessoa que morou Sofreu bastante Sabe né Passou por muitos problemas de saúde E tal Então pode ser alguma coisa parecida Mas nada... O pessoal também pode achar opinião O que que as pessoas... Muitas vezes as pessoas me dizem Ah aconteceu isso, isso, aquilo E eu não vi nada Eu não senti nada Já aconteceu coisas que eu... Do menino da bicicleta Que é... Que é muito estranho né Tu me perguntou A primeira coisa que tu perguntou Tá aí o menino da bicicleta Onde é que tava o menino da bicicleta? É um... É um... Um vídeo de um cemitério que a gente fez Essa TV que tava ali dentro tava estragada já Tava... Acho que bateram nela Tava trincado o vidro Por que? Não Tem um cara lá em São Lourenço Que era uma... Uma TV Eu... Nossa TV lá deu problema Sim Não funcionava mais O coitado tem uma... Tem uma de cinquenta e cinco polegadas Deu problema Eu não sei Negócio de internet e coisa Eu levei ela lá em São Lourenço Lá no dentista Mandaram uma Mas tu é pra ver a imagem dela agora Ai 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 Hoje ele não tomou os remédios dele hoje né Pergunta pra ele Ei pessoal Ei pessoal Eu fiz essa pergunta pro alemão Né Pelo... Pelo vídeo Acho que foi até né Hum Que eu te fiz Aí o alemão assim pra mim Oláércio Escuta aí Tu tá ficando louco Tu levou a TV aonde? Eu digo no dentista Mas cara tu tá louco Quer que dentista vai entender de TV? Eu digo cara Eu mandei fazer tratamento de canal Ah Ai não queria mais nada gente Ó mas é linda essa casa A casa é bonita Vamos lá então Compartilhe com os amigos pessoal E não esqueça de dar uma visitinha lá pro Andrei também No Xtreme Explorações Né Deixem sua opinião Pra mim Não senti muita coisa Tô cansado mas Acho que é do dia de gravação Mas assim Senti assim Uma coisa diferente não Mas deixa os comentários de vocês De repente Sou eu o problema Que não sinto nada né E vocês já viram alguma coisa Então deixa aí os comentários aí Sobre o que que O que pode ser Porque ele Ele comentou muito dessa casa aí Desse lugar na verdade né Tá pessoal Deixa o like Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau